A segunda etapa da formação começou no sábado na Casa da Indústria, com os módulos Indústria 4.0 e Educação 4.0, para os integrantes da primeira turma de multiplicadores do conhecimento do programa Letramento Digital em Pato Branco. Esse grupo da primeira turma já se formou no primeiro módulo essencial. Tendo concluído 98 horas de capacitação em competências técnicas e comportamentais referentes a temas da Indústria 4.0. A partir de agora, conforme o seu perfil, essas pessoas irão executar a trilha do conhecimento pela Educação 4.0 ou pela Indústria 4.0, agregando mais 75 horas de conhecimento. Isso significa que, fazendo essas duas trilhas, essas pessoas terão 173 horas de capacitação. Porém, assim como ocorre em muitos cursos, também é possível realizar disciplinas ou cursos opcionais. Os diversos temas que serão abordados nessa segunda etapa devem contribuir com a trajetória profissional de cada multiplicador do conhecimento. Nós vamos trazer competências técnicas e comportamentais que estão alinhadas àquilo que a indústria demanda. Por exemplo, nós vamos trabalhar com algumas linguagens de programação, não para tornar essas pessoas necessariamente programadoras, mas para que elas possam entender o que é um código-fonte, de que maneira se programa um software e utilizar isso no desenvolvimento das suas atividades ou mesmo buscar uma especialização. Pato Branco é a segunda cidade do Brasil a receber esse projeto. Aqui nós iremos capacitar 120 multiplicadores, que depois farão a capacitação de 2 mil crianças da rede pública municipal dos quartos e quintos anos do ensino fundamental. Essas crianças vão receber um conteúdo, juntamente com todo o material didático que é inédito no Brasil. Então, existem abordagens que nós estamos trazendo que vão permitir a essas crianças, desde a mais tenra idade, aprenderem uma série de conceitos de programação robótica, prototipagem, lógica de programação e pensamento computacional. Os multiplicadores irão agora, a partir de agosto, ainda estamos refinando a data de início com a Prefeitura, iniciar a ação em aproximadamente uma dúzia de escolas daqui do município. Os professores Mônica e Giovanni se inscreveram no programa assim que souberam do processo seletivo. É um despertado interesse na área tecnológica, então nós como educadores, a gente tem que estar a par dessa situação. Então o município nos propor esse desafio, essa oportunidade, onde agora a gente está fazendo essa formação, a gente busca esse conhecimento para depois repassar para os nossos alunos. Comecei o curso, eu fiquei totalmente no vácuo, porque eu não entendia nada, porque é uma coisa nova, tanto para mim quanto para os outros também foi uma coisa nova, mas com o passar do curso, tanto online quanto presencial, a gente foi aprendendo, foi desenvolvendo, foi abrindo mais a cabeça, no caso, para conseguir entender como que trabalha a parte da tecnologia. E agora é a segunda etapa, essa nova etapa é algo novo também. Se valeu a pena, com certeza, já apareceram novas oportunidades. Eu aconselho e que seja um persistente. É um exemplo assim, você aprender a tocar violão, nas primeiras vezes os dedos vão doer, se você desistir, já era. Então é uma persistência, é uma luta de persistência, mas o prêmio é bem compensador. Para mim valeu muito a pena, abriu muitas áreas, primeiro, tanto que agora na parte que eu trabalho no Estado, fui aonde eu consegui um emprego mais na parte das tecnologias, que é a Nasteis. Se não fosse a sua oportunidade, talvez você não estivesse. Talvez não, porque como a gente é leigo, a gente fala, meu Deus, a gente não sabe como fazer, a gente não entende isso. Mas com a forma que o letramento digital veio, a gente começou a aprender, abriu outros caminhos para a gente conseguir ter uma forma de trabalhar mais. Está aberto o processo seletivo para a segunda turma de multiplicadores do conhecimento do programa Letramento Digital. A inscrição deve ser feita de forma online até o dia 25 de agosto. Eu faço um convite a toda a população patobranquense. Não é necessário ser um professor da rede, não é necessário de ter conhecimentos em tecnologia. A única pré-condição, o único pré-requisito, é ter a vontade e a determinação de levar o conhecimento e multiplicar. Nenhum valor é cobrado. O material é entregue gratuitamente, todo o curso é gratuito. A única contrapartida que a pessoa precisa dar, e aí em prol da sociedade, é realizar as atividades de multiplicação nas escolas públicas municipais daqui de Pato Branco. Então, convido a todos, por favor, www.letramentodigital.org.br. Até o dia 25 você pode fazer o seu processo seletivo e eu espero por você aqui.